Música Ai, eu nem acredito que nós chegamos na praia Ai, meu Deus do céu, como que eu estou cansada Oi, amiguinho, tudo bom com vocês? Acabei de chegar aqui na minha casa de praia e já estou aqui no meu quarto Mamãe, você me ajuda com essas bolsas? Elas estão muito pesadas Ajudo sim, filha Já trouxe um monte de coisa aqui pro seu quarto Sua boia, sua cadeira Trouxe tudinho e já coloquei ali no cantinho pra você Ai, mamãe, estava tudo muito pesado, muito obrigada E você trouxe a minha prancha? Você não esqueceu não, né? Esqueci não, filha, está ali atrás, olha só Ah, que legal, não vejo a hora de chegar na praia pra estrear a minha prancha A gente vai pra praia agora? Vamos sim, daqui a pouquinho, deixa só a mamãe acabar de ajeitar as coisas Ai, estou muito ansiosa Tá, mas antes da gente ir à praia, eu tenho que dar uma saídinha rapidinho Pra comprar uma coisa que eu esqueci de trazer Ai, mamãe, não acredito que você vai sair logo agora Enquanto isso, você vai abrindo sua mala e arrumando suas coisas Ah, mamãe, como nós vamos ficar pouco tempo Eu não vou tirar as coisas da mala Conforme eu for precisando, eu vou pegando lá dentro Tá bom então, filha Mas então bota ela em algum canto aí que não vai te atrapalhar Pode deixar, mamãe Filha, já voltei Oi, mamãe, eu estou aqui brincando com a minha boia aqui no meu quarto Mas filha, não pode brincar com o boia Você pode acabar furando e não vai poder usar na praia Ah, mas pra não furar, eu coloquei em cima da minha cama Ai, 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 você não tem jeito, né, Duda? É pra não furar, ué Tá bom, filha, eu só vim aqui te mostrar uma coisa que eu comprei pra gente levar pra praia Ah, eu adoro coisas pra levar pra praia Então mostra Tá, senta ali no cantinho que eu vou ali pegar O que será que a mamãe comprou, hein, amiguinhos? Ai, 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 eu estou curiosa Filha, olha só o que a mamãe comprou O que é isso, mamãe? Isso aqui é um cooler pra gente levar pra praia Eu acabei esquecendo de trazer, então eu tive que sair pra comprar um Esse aqui é da American Girl Então vamos abrir pra gente ver como que ele é Vamos tirar aqui do plástico Vamos ver esses dois copos aqui Deixa eu abrir pra mostrar Olha só, é um copo de suco de laranja Tá com um chantilly por cima Não sei que bebida é essa, né? Mas olha que bonitinho que é Tem até um canudinho pra você poder tomar, ó Uma delícia Veio outro igual aqui Então vai ser um pra você e um pra mim Olha que legal Ainda bem que vieram dois, senão ia ser só meu Ah, você é muito malandra Agora vamos ver o que vem aqui dentro Vamos tirar o clube de plástico Olha que cooler legal Todo laranja com branco e verde tem um sol desenhado A cara da praia mesmo, né? E olha só que legal Aqui em cima tem lugar pra pôr os copos e colocar algumas outras coisas Pra não cair Olha como fica bem legal Nossa, já adorei esse cooler Vamos abrir pra ver o que vem dentro Uau! Vamos abrir isso aqui Pronto, já abri E aqui dentro veio um sanduíche Olha só Que delícia aparecer esse sanduíche Olha só E grande, né? Vai matar a fome mesmo Já vem até embrulhadinho pra poder levar Deixa eu ver o que mais tem Opa, tem mais um É um pra você e um pra mim Como sempre, né? Ainda bem que só viemos lá nas duas Senão ia faltar sanduíche Olha só Outra é igualzinho Parece que era uma bisnaga inteira E eles cortaram ao meio Né? Fizeram dois sanduíches Vamos pôr aqui Deixa eu ver o que mais tem aqui O que será isso? Vamos tirar aqui pra gente ver Nossa, vem muito colado Ah, é o gelo Pra manter a nossa refeição Bem conservada Deixa eu ver Tem outro aqui dentro Não tem mais Ah, tem mais coisa ainda Deixa eu abrir esse outro gelo aqui Que eu acho que não tem mais coisas ali dentro Mais um gelo Será que é esse aqui? Vamos abrir Não faço ideia do que seja Ah, é um potinho com frutas Olha que delícia Tem morangos Uma delícia Bem legal pra levar mesmo pra praia Então vamos pôr o gelo aqui dentro Vamos pôr isso aqui E vamos colocar também o sanduíche, né? Pra conservar Agora vamos fechar Opa, peraí que não está fechando Agora sim E os copos ficam aqui em cima Nossa, eu adorei esse cooler E você, filha? O que você achou? Ai, mamãe Eu só quero ir pra praia logo Pra aproveitar tudo isso Minha prancha nova Esse cooler novo Um beijo na hora da gente ir à praia Tá, filha Vamos separar as coisas e vamos Oba, oba, oba Então, amiguinhos Não saiam daí, hein? Daqui a pouquinho Nós vamos chegar na praia Se você já está gostando do vídeo Não se esqueça de clicar aqui no gostei E de se inscrever aqui no canal Nem acredito que nós chegamos na praia Tô doida pra dar um mergulho Com a minha prancha nova Gente, o mar tá lindo Mamãe, depois mostra o mar Para os amiguinhos Vou mostrar sim, filha Mas primeiro a gente tem que passar Um protetor solar, né? E é mesmo, esse sol tá muito quente Passar um pouquinho do seu filtro solar Pronto, pode ficar aí brincando um pouquinho Olha só essas ondas Olha lá Tá formando cada onda enorme aqui Mamãe, eu posso alugar com a minha prancha? Pode sim, filha Mas eu vou te levar Porque é muito perigoso Ai mamãe, eu não consegui, não foi? Tava muito forte aquela onda Eu levei um monte de cachote Mas eu vou treinar e vou aprender Tá bom, filha Então fica aí brincando aí na areia Com seus brinquedinhos E depois a gente anda mais na prancha Mamãe, eu tô com sede Vou pegar um pouquinho de suco pra você Você quer? Quero sim Então tá geladinho Quero mais Obrigada mamãe De nada, filha Mamãe, já tô cansada A gente já pode ir pra casa? Podemos sim, filha Vou só juntar os seus brinquedos, tá? Enquanto isso eu vou ali Lavar o meu pé e tirar essa areia Tá bom, filha Vai lá enquanto eu vou juntando tudo Ai mamãe, me ajuda aqui com esse cooler Que tá muito pesado Ajudo sim, filha Peraí, por que você pegou esse cooler Pesado desse jeito? Ai porque eu tava querendo te ajudar A guardar as coisas Tá bom, filha Muito obrigada Me dá aqui esse cooler Isso tá muito pesado pra você, filha Ai tava mesmo, mamãe E aí, o que você achou da praia? Você gostou? Ai eu adorei Tirando que eu não consegui nadar na minha prancha Mas eu vou treinar bastante E na próxima vez eu vou arrasar Isso mesmo, filha Primeiro treina bastante Pra depois você usar E quando é que a gente vai vir de novo à praia, mamãe? Ah, eu não sei Quando você tiver alguma folga da escola Ai, tomara que seja logo E vocês, amiguinhos O que vocês acharam do meu dia na praia? Vocês gostaram? Eu tô com meu cabelo cheio de areia Mas eu gostei muito Quando vocês vão pra praia Vocês levam prancha? E baldinho pra poder brincar? Ai, foi muito legal Então se vocês gostaram desse vídeo Deixe bastante like aqui embaixo Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Ai, agora eu vou tomar um banho Tirar essa areia E descansar um pouquinho Tchau 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 Tchau